Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a GeoPolitico Simulator 2022, edição 2022, aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, dessa vez a gente vai salvar o Brasil, tá? Porque o Brasil, nossa, meu Deus, cara, tá foda, tá foda, tá foda. Mas vamos salvar o Brasil aqui, tá? Vamos colocar aqui, a gente vai controlar El Brasilon. A gente tá no meio da pandemia, vou mostrar os problemas do Brasil aqui pra vocês. Ah, vamos ser o Nilson Bar? Não, vamos trocar esse cara aqui, vai. Ops, eu clico errado, é aqui na real. Vamos colocar esse cara aqui, simplesmente pra ser um cara diferente, mas nós seremos o John, John, John Waka. Sim, quase o John Wick, tá? Aliás, o John Wick é quase o John Waka, tá bom? E aqui a gente também vai utilizar o dinheiro em rublas externas, não, vamos aqui em BR, não, dólares. Porque tudo é dolarizado mesmo, mete o dólar aí, boa. Certo? Vamos começar a jogatina aqui, eu vou mostrar pra vocês, tanto que o Brasil tá fudido, galera. Ok, terminando de carregar a área aqui, hein? Hello there, John Waka assumiu o cargo, né? Sobreficácia da vacinação, enfim, tá o caos acontecendo aqui no Brasil. Primeira coisa, vamos passar aqui, vamos ver como é que tá acontecendo. O que que acontece, né? A gente tá com um déficit no PIB aqui gigantesco, em somente 6% do PIB. A gente tá diminuindo o país, entendeu? Pegando parte do país e vendendo, porque não tá dando. A gente tá diminuindo a economia, né? A gente tá no meio da pandemia também. Vamos ver como é que tá a moeda, como é que tá a inflação aqui. Inflação tá com... Ah, não tá tão ruim, 7% só? Isso aqui tá errado, viu? Inflação em 2020 era bem... Em 2022 é bem maior do que isso aqui, vocês podem olhar aí, viu? Não é só 7%. Tá bom, não vou reclamar. A gente tá com a taxa básica de 9% com a inflação, etc. Não vou reclamar, tá bom. A gente pegou assim, não vamos contar pros caras que tá errado, não. Olha só, galera. O problema é isso aqui, ó. Nesse momento, a gente tá com um problema de Covid, sabe? Por que que a gente tá com um problema de Covid? Primeiro, porque o Covid tá aí. E segundo, que a gente tá com 70% do leito, tá? Ocupado, o que é ruim. Pode acontecer uma calamidade daqui a pouco. Mas o principal, galera, é isso aqui, ó. A gente não tem máscara o suficiente, a gente tem máscara aqui pra 4, 5 semanas, vai. Na verdade, 10 semanas. 10 semanas de máscara, tá bom? Máscara cirúrgica. Máscara protetora, a gente tem aqui também 10 semanas, tá bom? Detecção de Covid, mais ou menos 5 também, tá bom, galera? Mais ou menos 10, perdão. Tratamento... É porque aqui fala de 2 semanas, galera. Eu falo, eu conto 5, mas é 2 semanas, então 10 semanas, enfim, buga a cabeça. Mas é isso. Tratamento antiviral, a gente não tem nada. Não sei, tá feio o negócio. E a vacina pra Covid, a gente tem aqui o que dura mais ou menos um mês de vacina. E não mais. E a gente só tem 76% das pessoas com a primeira dose, né? A gente fez a campanha errada aí. Ou seja, galera, a coisa tá feia. Outra coisa que eu queria ver... Vamos aqui na polícia. Vamos ver como é que tá a situação do Covid aqui. Como é que tá a regulamentação? Tá proibindo a aglomeração acima de 10 mil pessoas, tá bom? Como é que tá nas escolas? Número de aulas reduzidas pra todos os anos, protocolos sanitários, beleza. Café e bar, como é que tá? Fechamento recomendado, mas não obrigatório, né? Tá recomendado, mas não obrigatório, tá bom? Funcionamento dos negócios. Fechamento recomendado. Cara, quem fez esse jogo? Quanto que aconteceu isso em 2022? Sério, eu não sei, mas tudo bem. Quarentena da população. Fortemente recomendada pra pessoas do grupo de alto risco e asilos, tá bom? Acabei de clicar na mesma coisa, né? Viagens nacionais. Sem regulamentação. Tranquilo, pode viajar à vontade aí. Pega o vírus lá atrás. É uma loucura. Transporte público tá sem regulamentação. Nunca teve mesmo, né? A vida. Travessia de fronteira sem regulamentação. E software de regulamento. Rastreamento obrigatório pra todos. Então tá, né? Beleza, esse aí é o nosso país. Legal. Então, o que a gente vai fazer, galera? Bom, primeiramente a gente tem que levantar uma grana pra comprar essas vacinas. Essas tranqueiras aí, né? E estabelecer também uma... Uma campanha pra vacinação. Aqui, ó. Antigamente dava pra estabelecer. Deixa eu ver aqui. Na real tá aqui, galera. A prioridade de vacinação. Reforço de vacinação. Vacinação, etc, etc. Tá tudo aqui. Depois a gente estabelece uma... Uma... Uma política de vacinação. Então, o que a gente vai fazer, galera? Bom, assim como toda a campanha minha, né? Que vocês verem jogando aqui. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é meter a mão nas forças armadas aqui, né? A gente tem um monte de tranqueira aqui. O que a gente quer vender? Vamos vender o quê? Vamos continuar no volume de compra. Não, eu quero vender. Tá? Vamos vender uns caças aqui. A gente nem usa caça mesmo. Caça pra quê, né? Vamos vender aqui 150 caças, vai. Isso aqui já dá 4 bilhões na nossa mão, né? Vamos vender os 150 caças aí, tranquilo, ok? Caças vendidas com sucesso. E agora vamos vender também, né? Além dos caças, a gente tem um... Cadê? Submarino. Quem usa submarino hoje em dia? Ninguém usa submarino hoje em dia. Dá mais 2 bilhões aí. Tá tranquilo. Pum! Pronto! Ok, ok, ok. O que acontece? Esse dinheiro aqui, a gente vendeu pro mercado, né? Vendeu. Os caras vão usar pra fazer guerra? Vai, mas a gente precisa do dinheiro. É a vida. O sacrifício tem que ser feito, né? A gente tem aqui 7 bilhões agora já no banco aqui pra gente brincar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um jeito exatamente nessa política de vacinação aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é pedir máscara cirúrgica, né? Porque o negócio tá feio. Olha só. Máscara... Cadê? Ô, Deus. Não consigo clicar. Pronto. Quem? Máscara cirúrgica, tá? Vamos pedir um tanto, hein? Vamos pedir de alguém aí. Ninguém gosta de mim. É possível que ninguém me venda. Mas, enfim, é a vida. Vamos pedir aqui... Vamos pedir aqui... 100 mil máscaras. Pode ser? Ele não vende. Ele vende só 54 mil. Tá bom. Pede 54 mil máscaras aí da China. Tá bom? Pedir da China. Máscara cirúrgica tranquila. Eu não deveria ter pedido da China não, galera. Não deveria não. Mas tá bom. Vamos pedir máscaras protetoras agora. Máscara protetora. Acho que a gente mesmo pode fazer, né? Pra gente mesmo. É uma lindeza isso. Vamos pedir aqui... Vamos pedir aqui mais 54 mil do Brasil. Pede aí. Beleza. E pede também... Vamos pedir aqui da nossa amiga argentina. Porque, sei lá. Eu escolhi eles pra serem nossos amigos. Pronto. Pede mais 54 mil aí. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Máscara protetora, por enquanto, tá tranquilo. Agora, teste. Teste. Tem que ter, né? Tem que testar, pô. Tem que testar. Brasil faz teste. O problema é que a gente já pediu do Brasil. Agora a gente tem que pedir outras pessoas. Vamos pedir aqui da... Da Austrália. A Austrália me parece ser gente boa. Pede teste aí. Pediu aí 54 mil testes. A gente vai gastar... Um bilhão. Dois bilhões nessa brincadeira. Meu Deus do céu. Tá bom. Pede aí os testes. Pra não precisar mais. Tratamento antiviral. A gente vai pedir uns aqui também, que tá precisando. Só o Reino Unido e Suécia. Vamos pedir do Reino Unido aqui primeiro. Não, vamos pedir da Suécia, vai. Suécia. Suécia é brother. Suécia não vai deixar nós na mão, não. Certo? 54 mil testes aí. Deve gastar uma bela grana. Quase um bilhão nessa brincadeira aqui, né? Pede aí desse também. Ok? E vacina. Agora vacina a gente tem que pedir um monte, galera. Vacina tem que ser muito. Vamos pedir aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca... Nunca virou as costas pra gente, certo? Pede aí um monte dos Estados Unidos, ok? Vamos pedir não só dos Estados Unidos, não. Vamos pedir mais gente aqui. Vamos pedir do Reino Unido. Reino Unido também é brother. Nunca virou as costas pra gente, né? Jamais. Pede aí. E vamos pedir também... Da Rússia. Porque quem toma vacina Estados Unidos também toma vacina russa, certo? Beleza, ok. Então, os contratos estão aí. Deixa eu despausar o jogo aqui. Vamos ver o que vai acontecer com os contratos. Sobre a eficácia da vacinação. Tanto faz. Energia nuclear. Ok. Agora a gente mexe com essas coisas aí. A gente só tem que ver quanto de grana vai sobrar aqui pra gente depois desses investimentos aí. A gente tem 7 milhões ali. Finanças públicas tá beleza. Não parece, sinceramente falando. Mas tá bom. Controle da internet. Deixa eu só ver se esses contratos vão rolar, galera. É, porque ainda não rolou aqui. Vamos ver. Ok. Teve um monte de contrato aqui que foi aceito. Tá vendo? O Putin aceitou vacina de Covid. Valeu. É nóis. Você também aceitou, acerta, 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 beleza. O menino ali também aceitou. Suécia aceitou. Todo mundo aceitou. Ai, que beleza. Quando você paga o preço que os caras querem, que você não reclama. Ai, aqui. Ah, todo mundo fala. Nossa, Arca, você é bom demais. Ei, John Arca. Ei, ei. Sobrou com um bilhão. Tá? A gente sobrou com um bilhão. O que a gente vai fazer com um bilhão, galera? Bom, o que a gente vai fazer com um bilhão é aumentar, né, nossa popularidade. Como que a gente aumenta a popularidade? Uma das melhores maneiras de aumentar a popularidade é vir aqui em mídia, construir internet pra todo mundo. Ah, dá 5G aí pra todo mundo. 5G é caro, hein? 5G que eu me lembro é bem caro, não é? Exato. 5G é bem caro. 5G não dá, não. 5G é caro demais, galera. Vamos na internet fibra aqui. Também é caro. Pera aí, deixa eu descobrir alguma coisa que não é tão cara aqui, galera. Um segundo. Na real, galera, eu pensei aqui um pouquinho. Eu acho que a gente não vai... Ah, vamos fazer um pouquinho, vai. Vamos fazer um pouquinho. Vamos aqui na mídia. Não ia fazer não, mas tá bom. Vamos fazer 1% aqui de 5G. Vamos fazer 1% de 5G. Eu ia gastar quase todo o nosso dinheiro nisso. Mas tá bom. Faz aí. Tá bom? Tá ótimo. Vamos conversar aqui de novo com o pessoal do Mercado Negro rapidinho. Vamos vender o resto desses aviões aqui. Não precisa desses aviões, não. Ah, toma esses caças aí. Toma esses 142 caças aí. E a vida. Pronto. Ok. Pronto. Legal. O que eu vou fazer, galera? Eu tava dando uma olhada aqui. As maiores parcelas do nosso orçamento, além da dívida, 4,7% que vai pra dívida, né? É da saúde, seguridade social e da educação em pesquisa, tá vendo? Então, a gente vai começar a meter a mão nesses lugares. Isso não é a melhor opção fazer isso agora, mas eu acho que vai dar bom. Ó, vamos tirar... Isso aqui, por exemplo, já é 5 bilhões. Mas isso aqui, ó, isso aqui é 10, tá vendo? 10 bilhões é insano, galera. Aí a gente aumenta em alguns outros lugares aqui, ó. Só pra fingir que nós tá gastando grana com saúde. Ó, aqui já é uma economia de 4 bilhões. A gente foi colocar prevenção e vacinação, é uma boa, mas é uma economia de 3 bilhões fazendo isso aqui, ó. Tá? Fazendo isso aqui, economia de 3 bilhões. Tá ótimo, né? Poderia ser um pouquinho maior? Poderia. Vamos tirar aqui a cobertura de acidente de trabalho. Como é que fica? 5 bilhões. 5 bilhões? E aí a gente coloca serviço pra deficiente. Ah, gostei. Gostei, gostei, gostei. Deixa assim, então. Tá? Vamos meter isso aqui. Pum, pronto. Mudanças vão ser feitas daqui a pouco, etc. Beleza, maravilhoso. E além disso, a gente tem uma grana, né? Essa grana, o que a gente vai fazer, galera? Construir mais uns hospitais aí. Constrói 1 bilhão aí de hospital. Distribui em todos os países, tá bom? A galera fica feliz assim, né? E aqui na educação também, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um centro universitário. Por quê? Porque a galera gosta, galera. A galera gosta. A galera fica feliz. Vamos construir dois centros universitários aí. E beleza, né? Tranquilo, ok? Legal, fizemos muita coisa. Mexemos em tudo. Internet move pra todo mundo. É uma beleza. O que a gente quer fazer, galera? A gente quer investir aqui em educação, principalmente. Em pesquisa, perdão, galera. A gente mexeu não foi muito bom, não, né? A galera não gostou, não. Ai, calma. Ok, suspeita de qualquer coisa. Não esqueço da ecologia. Tamo junto. Aquecimento, legal. O que eu quero fazer aqui? Vamos aqui na HD. Pessoas importantes. Vamos ver se tem alguém aqui que gosta de mim. Vamos falar com... Cadê o... Cadê... Aqui, artista. Vamos falar com um artista aqui que seja popular. Esse cara aqui é popular. Não gosta muito de mim, né? Talvez... Ah, whatever. Vamos marcar aqui com ele. Vamos marcar uma reunião com ele. Quem sabe ele fala bem de mim. Pra galera, né? Personais turísticos se queixem. A vida... Você pode fazer melhor. Tamo tentando a criação da coalizão, ok? Desenvolvimento do robô de combate. Legal. Vamos aqui agora na... Na coisa aqui. Como é que tá a compra de máscara? Vai chegar um monte de máscara aí pra nós. Encomenda em milhões. 54 milhões encomendado, né? Legal. Então, máscara tá aí. Vamos ver aqui. Máscara protetora. Tem um monte encomendado aí também, né? Vai ser tranquilo. Como é que tá a teste pra detecção? Tem um monte encomendado aí também. Então, vai ser tranquilo também. Viral. Tem um monte encomendado. Vai chegar no dia... Que dia que chega? Que dia que chega? Tem que olhar isso. Não sei que dia que chega, não. Tá bom. A vacina pra Covid. Tem mais um monte encomendado aí, né? Encomenda em milhões. Tem um monte ali, certo? Tranquilo, então. Ok. O que dá pra fazer, galera? Agora a gente pode fazer a programação... A nossa política aqui de vacinação. Quer saber? Eu tenho que esperar esse negócio ser entregue. Dia 14 do 2. Tá bom. Vamos esperar até dia 14 do 2. A gente tomar mais medidas aqui. A galera tá reclamando aqui de falta de espaço no ensino secundário. Mostra uns trem aqui. Investir aqui meio bilhão nessa coisa. A gente tem uma reservazinha ali. Vamos investir aí... Vamos fazer 39 escolas em todo o território. Faz aí e pronto, né? É bom que dá uma aquecida na economia. As coisas rolam e tudo mais. Preço café pro cara, champanhe, você tá radiante, seu show foi muito legal, que tal você falar bem de mim em público? Hum, sim. Ainda não? Tá bom. Filiar meu partido. Beleza, ok. É isso aí. Tchau. Eu não quis falar bem de mim, mas filiou meu partido. Tá tranquilo, né? Let's go. Galera, eu tô pensando aqui. Eu acho que eu já vou criar minha primeira reforma, tá? Eu acho que vale a pena. Vamos ver o que dá pra economizar aqui em imposto sobre grande fortuna, tá bom? Vamos ver se a gente consegue aqui passar pra dobrar. Se a gente conseguir dobrar esse imposto, vai ser bom. Vamos ver a opinião pública e a oposição do parlamento. Meu partido tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem bastante dinheiro. Ah, isso aqui passa, hein? Isso aqui passa. Então a gente vai criar isso aqui como uma reforma, uma nova reforma. Que vai ser... John Reform Waka 01. John Reforma, reforma, John Waka 01. Pronto, ok. Cria a reforma aí, tá? A gente vai colocar dentro da reforma e agora a gente vai passar devagarzinho aqui. Por exemplo, aqui a gente consegue diminuir 1%? Não, né? O custo vai pra 24. É muita coisa. Vamos diminuir aqui um pouquinho só. Um pouquinho, um pouquinho. 4 bilhões aqui de custo. Será que vai, galera? Será que vai? Deixa eu ver a opinião pública, a galera. A opinião, a galera, é, tá bom, passa. Só isso aqui passa. A gente vai diminuir um pouquinho o custo de valor agregado, né? Isso aqui pra diminuir o preço dos... O imposto que você tem que pagar em cada produto ali que você compra e tudo mais, né? O IVA. Enfim. Vamos adicionar isso aqui a reforma, tranquilo. Imposto de renda, será que a gente consegue melhorar aqui? Vamos ver isso aqui pra 30%. Pera aí. Não, não, não. Na real. Na real é o seguinte. Vamos fazer aqui uma tabela, tá? A gente sempre vai subir aqui um, dois, três, quatro. Aqui dois, tá? E aqui a gente vai diminuir um. Dá? Dá, né? Dá. Dá pra fazer, galera. Dá pra fazer. Isso aqui é uma redistribuição de renda, de certa forma, né? Aqui, na verdade, a gente vai diminuir um pouquinho menos, tá bom? A gente vai distribuir meio. Então, quatro, dois, meio. Quatro, dois, meio. Tá bom? Vamos ver como é que fica isso aqui em pesquisa, opinião. A galera não gosta, mas passa no parlamento. A galera, no geral, não vai gostar disso aqui, não, né? Mas vamos fazer isso aí. Será que eu deveria meter a mão? Vamos meter a mão, vai. Vamos meter a mão. Adicione isso aí a reforma também. Tranquilo. Imposto sobre herança. Será que a galera gosta? Sinceramente, não sei. Será que a gente consegue aqui... Pera aí. Quanto que tava? A gente tava em... Dez. Vamos subir isso aqui pra doze. Vamos subir de dois em dois, não. De três em três, tem que ser pelo menos um bilhãozinho, senão nem vale a pena. Os deputados não apoiam. Então, vamos subir pra doze, né? Doze eu acho que no parlamento passa. Passou no parlamento, a gente coloca lá na reforma, tá bom? Tá colocando coisas que passam aqui, de fato, né? E deixa eu ver mais alguma coisa aqui que seja populista, galera. Um segundo. Galera, eu vou diminuir aqui o imposto sobre passagem aérea. Deixa eu ver se isso aqui passa. Passa e a galera gosta. Então, já diminui aí pra doze por cento. Eu quero ver a galera voando aí. Arma de fogo. Será que a galera gosta? Vamos diminuir tudo aqui. Vamos tirar tudo. Não, a galera não gosta. Deixa pra lá, então. Deixa eu impostar a arma de fogo aí. Taxa audiovisual. Será que a galera gosta? Mentira? Vamos ver aqui. É populista. Passa na reforma. Então, diminui a taxa audiovisual aí. Não faz sentido. Imposto sobre imóvel. Isso aqui provavelmente dá um custo, né? Tem custo aí. A galera não gosta. Cara, eu tiro... What? Eu tiro imposto sobre imóvel e a galera não gosta? Se eu aumentar. Faz sentido, né? Tá bom. Então, a gente aumenta. Tá bom. A gente ganha grana, então. Tá tranquilo. Imposto corporativo, tá? É meio caro. Se eu diminuir um pouquinho, dá? Dá. Dá pra diminuir um pouquinho. Vamos ver como é que fica. A galera não gosta. A galera não gosta. Imposto corporativo. Se eu aumentar um pouquinho... A galera fica feliz. Por enquanto, eu tô fazendo aqui coisas populistas, né? Que a galera vai curtir. Tá bom. Deixa a reforma passar aí. Eu acho que a gente já mexeu muito na economia nessa brincadeira, né? Agora eu realmente tenho que esperar. Vamos esperar até o dia 14 de fevereiro aqui. E ver como é que essa reforma vai vir. Uh! Eu tomei porrada, galera. Eu tomei porrada. Não gostei, não. Não geraram pra galera gostar. Aparentemente, não gostaram. Ops. Eu preciso de marcar com a galera ali e tal. Impulso. Ouça suas pessoas. Tô escutando. Salado mais velho. Ah, João, ele diz. Ok. O que eu vou fazer aqui? Nessa brincadeira também, né? Já que nossa popularidade caiu tanto assim. Aqui no trabalho, galera. Vamos aqui na legislação. Vamos, primeiramente, tentar aumentar um pouquinho a pensão de soriedade aqui. Aparentemente, foi muito. Espera aí. Vamos aumentar aqui pra 16. Será que o parlamento apoia? 16, o parlamento apoia. Não vou colocar a reforma, não. Simplesmente apoia, hein? Ah, e vamos definir o salário mínimo aqui também. Vamos pra 280. Vamos aumentar um pouquinho o salário. Deixa eu ver aqui. É, a galera não vê problema nisso, não. Passa nos dois, né? Deixa eu ver a opinião pública aqui também. A opinião pública gosta. Então tá bom. Vamos fazer isso aqui. Por que eu tô fazendo isso aqui? Simplesmente pra aumentar, né? Minha popularidade que despencou depois da proposta da reforma ali que a gente colocou, né? Ah, eu tenho que aumentar a minha popularidade de alguma forma, porque senão a nossa proposta não vai passar. Deixa eu ver quanto de grana eu tenho aqui. Eu tenho 2 bilhões. A processão está se movendo pela rua. Tá bom. A galera tá indo pras ruas aí, tá tranquilo. Vamos aqui na mídia. E vamos construir, galera, mais 1% aqui. De... De internet, tá? A galera costuma gostar quando você constrói mais internet. É isso. Lá se vai todo o nosso dinheiro, né? Que a gente tinha de reserva aqui. Olha isso. Deixa a galera achar, né? Como nós fazemos no fim de todo ano, nós temos... E agora, galera, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que marcar um monte de reunião com a galera. Justamente pra eles tentarem falar bem de mim publicamente. Porque 38% de aprovação é bem ruim. A processão de campanha de vacina de reforço, tranquilo. Ah, a gente tem que fazer a política, né? Ah, mas... Depois do dia 14. Espera aí um pouquinho, galera. Eu já volto com vocês. A lei do salário mínimo passou, né? Realmente me deu um boost ali no... Na minha popularidade. Então, isso aqui até que... Que funcionou da maneira que a gente queria, né? Mas eu queria estar acima de 60 agora. A gente tá em 47 ainda. Falta muito chão aqui pra gente brincar, galera. Ok, o que que rolou? Fica estrela do lado. Tegueira de comunicação, ok. O que você tá falando? Internet melhorando, legal. Relatório de emprego do servidor. Aparentemente tem desemprego. Nova temporada em HD, legal. A gente tá tentando. Demonstrações estão acontecendo neste momento. Galera fazendo manifestação aí. Alguma coisa aconteceu. Maior financiamento. Educação com falta de equipamentos. Calma aí. Estou sendo campanha de vacinação de reforço, ok? Eu tenho que esperar até o dia 14. Porque nossas encomendas têm que chegar, galera. A gente já tá sem teste aqui pra Covid, ó. Tá vendo? Estoque atual. Zero. Zero hoje, já. Então, isso aqui é bem ruim, ó. A gente até tem um estoque de tratamento antiviral. Tem um pequeno estoque de vacina. O restante até que a gente tem. Agora, o problema é que... Tá, isso aqui já chegou. Deixa eu ver. Máscara cirúrgica tá tranquila. A gente tem ali. Acho que dá pra sustentar alguns dias. Máscara protetora está de boa. Detecção de Covid. Ah, chegou. Beleza. Tratamento de Covid. E vacina. Vacina não chegou, mas tá encomendado. Tranquilo, né? Deixa eu ver quando que chega. Dia 14, mesmo, né? Deixa eu chegar isso aí. A reforma John Wacka foi aprovada, né? Maravilhoso. Bem-estar, tal, tranquilo. Ficou bem dúbio ali, né? 58% ali de popularidade. Legal. Mas isso provavelmente vai dar um boost aqui no nosso orçamento, tá? Eu quero diminuir aqui a quantidade de grana que a gente tá gastando. Contribuições da empresa, status da empresa, balanço para a direita, receita para o sucesso, tranquilo, né? Deixa as coisas acontecerem. No geral, a galera gostou. O seu amigo ali tá aparecendo na televisão, whatever. É, nosso déficit ainda é grande e aparentemente tem aumentado, é isso? É, a gente tem aumentado um pouquinho os gastos ali. Tem que ficar de olho nisso, tá? Os gastos a gente tem que ir cortando devagarzinho e tal. Não dá pra meter a mão de uma vez. Para o momento, nós temos o sit-in. Usa a força, não. Não usa a força, não. Deixa os caras manifestando aí. Ok, galera. Aparentemente a gente tá com um problema de seca. Vamos enviar uma doação aqui. Envia lá 50 milhões para esses caras conseguirem dar um jeito. Nosso toque de vacinação é altamente inadequado. Calma aí que a gente tá fazendo jeito disso. O movimento parece que está se abençando. A situação, a polícia desmobiliza, desmobiliza, melhora. E é isso aí, né? Ok. Ok, galera. Finalmente as vacinas chegaram, tá vendo? As vacinas chegaram. A ocupação... É, a galera tá manifestando. Não, parou a manifestação. Aqui tá sofrendo seca, tá vendo? Eu já mandei uma grana pra lá pra eles dar um jeito. Inclusive, deixa eu ver aqui. A gente tem 232 milhões ainda, né? No geral, nosso orçamento tem melhorado, né? A quantidade de gastos tem diminuído. A quantidade de receita tem aumentado. Então, era mais ou menos isso que a gente esperava mesmo. A gente vai ter que tomar muitas medidas ainda pra controlar isso. Mas o que acontece? Agora a gente consegue fazer uma política aqui de teste e tudo mais. Vamos repassar aqui tudo, tá, galera? Então, distribuição de máscara de alta proteção. Que no caso, são essas aqui. A gente tem bastante? Tem, tem bastante. E como é que tá isso aqui? Reservada para médicos, comunitários e linhas acima. Bom, poderia ser asilos e linhas acima, né? Poderia ser. Mas eu acho que isso aqui tá ok, na real. Porque é a maior parte da galera... Eu vou tentar incentivar o máximo de vacino possível, tá? Pra galera que precisa. Então, tem muita gente vacinada aqui ainda. E ainda falta muita gente pra vacinar, ó. 30 mil pessoas pra ser... 30 mil doses pra ser aplicada. Só que eu tenho 161 mil doses aqui. Então, eu acho que tá tranquilo, tá? Na verdade, o que eu vou fazer... Distribuição de uso de máscara de proteção. De proteção exposta ao público, comércio, etc. Educadores e linhas acima, tá? Proteção, educadores e linhas acima. Política de teste. Pessoas com sintomas, seus amigos e familiares em linha acima. Meio que gosto, tá? Pessoas com sintomas, amigos e familiares em linha acima. Tá tranquilo. Se você acha, eu não vou mexer, não. Agora, o que que é isso aqui? Prioridade de vacinação, primeiramente. Aberta para toda a população de forma irrestrita. Beleza, é isso, é isso, é isso. A gente não vai mexer aqui também, não. Reforço vacinal. O reforço vacinal, após 4 meses. Após 4 meses, eu acho que tá tranquilo. Apenas para idosos, pessoas com morbidade. Repetir automaticamente a aplicação de idosos de reforço em todo o país. Eu acho que isso aqui tá tranquilo, tá, galera? Também não vou mexer, não, tá? Tá correto, na real. Vacinação e regras sanitárias. Locais expulsos com mais de 100 pessoas. Para todos os funcionários da saúde. Na verdade, isso aqui eu posso marcar mais de um, né? Obrigatório para todos os funcionários da saúde. Obrigatório para idosos, pessoas com morbidade. Obrigatório a todos, conforme prioridade de vacinação. É, a todos, vai. A todos, whatever. A todos. Todo mundo tem que vacinar, é isso. Eu digo, eu dito. Vacina aí, cara. Beleza. O reforço aqui tá indo de 4 em 4 meses, tá tranquilo. E é isso? E é isso. Acho que a política de vacinação é essa. Vamos ver o que a galera vai reclamar aqui. Realmente, um dia, a galera reclama. Fala, é, a gente mandou a gente vacinar. Visualizou, ó. Beleza. E aí? Só isso? Tranquilo, né? Por que eu tô fazendo isso, galera? Uma vez que toda a população esteja vacinada... Deixa eu até ver aqui como é que tá isso. Deu porcentagem da galera vacinada. No bilhetes, na ocupação, nas regiões, não. Tá aqui em vacina, né? População vacinada, isso aqui. Eu não sei qual que é a população do país. Esse é o problema. Umas pessoas desemprego. Deixa eu achar aqui, um segundo. Tá aqui, galera. Vacinação, primeira dose da população. 76,9%. Tá vendo? A gente tem que aumentar isso aqui. Eu quero chegar ao 100% logo, tá? A gente precisa de 100% da população vacinada. Tá bom? Por enquanto, a quantidade de vacina que a gente tem tá tranquilo. Talvez eu tenha que comprar mais. Tá? Talvez a gente tenha que comprar mais. Tem que ficar de olho nisso aí. Máscaras protetoras. A gente não tá gastando tanto assim, mas máscara cirúrgica a gente gasta bastante, ó. É, a gente gasta muita máscara cirúrgica. A gente vai ter que comprar um pouquinho mais aqui. Vamos nos contratos de máscaras cirúrgicas. Vamos comprar um pouco mais aqui. Vamos comprar lá da China, pode ser. Compre aí. Dá muito dinheiro. Mas tudo bem. Compre aí em China. É nóis. Tá? Compre aí que a gente vai precisar. A legislação tá tranquila. A legislação tá tranquila. Beleza, ok. Legal. Então, basicamente é isso, né, galera. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou de Geo Political Simulator aqui no canal do Aka, desce aqui, deixa aquele like e deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios que a gente continua com a campanha, tá bom? No próximo episódio, a gente vai tentar revitalizar o Brasil. A economia ainda tá um caos, né? Tá melhor do que a gente pegou, mas ainda tá ruim. Nosso gasto público aqui é gigantesco. A gente tem que ver onde tá indo esse dinheiro e tirar esse dinheiro de onde ele tá indo, Sei lá. Cortar, fazer alguns cortes. Abraço Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.